Gente, aconteceu uma coisa durante a jornada, né, o resgate, que foi muito incrível. A Tânia não suportava chegar perto de salada. E a gente não fala sobre alimentação física diretamente, né? Conta pra gente sobre isso. Exatamente. Aí, assim, como eu sempre falo pra Fran, uma coisa que ela usava muito... Eu lembro que ela falava muito do giro de chave. Você vai girar algumas chaves e tal? E eu não entendia muito bem, na prática, como que isso iria funcionar, né? E, gente, é isso mesmo. É a mudança sem dor, sabe? É aquela mudança, realmente, de quando você perceber, você já tá fazendo da maneira mais leve e amorosa possível. Então, assim, eu realmente, no resgate, a gente não fala de alimentação, entendeu? Porém, né, o acolhimento, né, tudo que você passa nos vários encontros vai proporcionando esse amor próprio. E quando você vê, você já tá se cuidando. É uma coisa que você quer, não é uma coisa que diz, não, agora você tem que mudar e tal. Não, é quando você já vê, já foi, entendeu? Da maneira mais amável possível, né? A minha vida inteira eu não comi salada, inclusive, obviamente, que eu me culpava por isso. No meio do caminho, no meio do resgate, assim, de repente, aquela necessidade, sabe? Eu fazer o almoço em casa e pensava, não, preciso de uma salada e, detalhe, preciso de coisas coloridas. E, assim, suco natural. E a satisfação, né? Vocês imaginem, eu que não gostava, que, inclusive, me culpava, vendo que o meu corpo tava pedindo e eu podendo atender isso com o maior amor possível. Então, é um giro de charme.